Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, eu tô aqui na Renner, no Park Shops Lacap e eu vim mostrar pra vocês um tour. Só que quando eu cheguei aqui, eu recebi uma lista de tudo de beleza, assim, tá 24 horas prorrogado, 10% de desconto. Quase nunca tem essa porcentagem na parte de beleza. Então, eu vou dar uma passadinha aqui, mostrar pra vocês os perfumes, essas coisas de beleza aqui. Depois eu vou mostrar ali a parte de roupas, tá bom? Então, e o cupom pra beleza é FAVORITOS10, tudo maiúsculo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, roda a vinheta e vem comigo. Vou mostrar aqui pra vocês tudo que tem, assim, de beleza. Essa loja aqui da Renner do Park Shops Lacap não é tão grande. Aqui na lista tem muito mais coisa, tá? Então, vocês cliquem nessa lista que eu vou deixar aqui, com o cupom direitinho, que vocês conseguem esses 10%. Só tá valendo 24 horas, tá? E já foi prorrogado. Tem maquiagem da Alquimia, que é da marca da Renner. Deixa eu ver se eu consigo... Vai parecer meio embaçado, né? Essa aqui é da Miley Saad. Tem Paiô, Boca Rosa. Tem da Fran, ó. Tem bastante coisa da Fran. Aí vem os perfumes Scandal. Eu experimentei aquele ali, ó. Scandal. É bem cheiroso. Esse aqui, ó. Gente, não vou ficar falando em inglês aqui, né? Aqui, ó. One Million. Paco Rabanne. Esse 2&2 aqui eu adoro. Adoro. Vou mostrar aqui, ó. Esse prata já tive. Esse vermelhinho eu não tive, mas a minha cunhada teve. Eu achei bem cheiroso. Esse rosinha e esse aqui também são bem cheirosos. E aí tem uns kits que valem bem a pena, que são esses aqui. Esse aqui, ó. Good Girl. Também tive. Muito bom. E é isso. Tem bastante coisa aqui pra vocês aproveitarem. E fazem 10 vezes sem juros, tá? Com os 10%. Aqui são relógios. Tem os cremes também da Alquimia. Tem muita coisa legal pra aproveitar com esse cupom aí. Então, vocês sempre me perguntam. Tá aí. Tem esses perfumes que ficam aqui fora também. Esses creminhos. Esse aqui, ó. Uma beleza. Tudo de... Dessa parte aqui, que nunca entra na promoção, tá na promoção hoje. Eu vou deixar o cupomzinho. Ó. Agora vamos lá pros lookinhos. Bom, cheguei aqui, dei de cara com essa lindeza de look. Olha só. Lógico que essa maniquinha aqui é mais alta do que eu. Porque eu tô achando que essa calça vai ficar maiorzinha em mim, tá? É uma coisa que eu tenho que experimentar. Mas eu amei. É um crop de... Tem muito isso aqui agora, gente. Que fica bem rente aqui no coge da calça ou da saia. Não fica assim nada de barriga de fora. E olha a riqueza dessa alça, ó. Tem as esferas. Tem esse detalhe aqui pra ficar bem estruturadinho. É todo forrado. Uma delícia. É só não sei a composição. Parece que tem um algodão aqui. Um tricoline, né? Lindo, lindo, lindo. Esse aqui tá super em alta. Vamos ver os preços. A parte de cima tá R$ 89,90. E a calça... R$ 179,90. Aí vem essa faixinha aqui. Também com as esferas. Olha que coisa mais linda. Gente, olha a unha da pessoa, tá? Nude. Não deu pra fazer. Mas tem como tirar aqui e botar um cinto se quiser. Essa bolsinha aqui eu tenho é maravilhosa. Ah, eu vou mostrar meu look do dia, gente. Que eu tô meio descabelada hoje. Mas eu vou mostrar. Vestidinho. Esse aqui eu já experimentei. Vocês gostaram muito. Que ele é bem fresquinho. Tá R$ 179,90. E no mesmo tecido tem essa estampa aqui. Essa camisa eu experimentei com a saia. E ela veste super bem, gente. Estão me pedindo também muita calça jeans. Ó, achei essa aqui bem interessante. Uma cor bonita. É uma wide leg, cintura alta. E eu fiquei olhando lá minhas calças jeans. Que eu tirei um monte. Eu teria que pegar o mesmo calça jeans, sabia? Só que eu não quero fazer barra. Esse vestido aqui é bem bonito. Todo azul marinho. E tem esse cintinho. Não é estruturado, tá? Ele só é encapado aqui a fivela. Não é estruturado. Aqui é um decote reto. Tem esse pedaço aqui de elástico na alça. É que é um tecido bem gostoso. Tem dele azul marinho. E tem no rosa. Muito lindo. Agora voltando aqui. Olha que brinco bonito, gente. Olha. R$ 39,90. Vale super. Porque faz uma diferença no look. Ah, esse aqui eu já tinha mostrado o rosinha pra vocês. Ele tá até ali exposto. Mas tem esse cinza. Vou mostrar o rosa que tá exposto a mais fácil. Esse vestido aqui que vocês amaram. É uma blusinha de gola alta. Que tem como você usar por dentro ou por fora. O rosa eu vi que a calça é bem transparente. Olha aqui. O cinza eu não sei. Eu ainda não experimentei esse look aqui. Mas é um look interessante pra viajar, tá? Porque é bem macio isso aqui. Aqui é uma blusa estilo batinha. Nossa, que delícia. É a manguinha dela mais curta. Tipo manga morcego. Olha que lindo isso aqui. E é de viscose, tá? Aí tem esse detalhe aqui. Olha, no meio. Todo bordado. Com esses botõezinhos todos forrados. Uma delicadeza. Em pessoa. R$159,90. Essa blusa estilo batinha. Outra calça aqui. É uma wide leg. Ah, essa aqui tá bombando. Já vi um monte de menina apostando ela. Que vem com essa trançada aqui. Isso aqui não sai, tá? Também não dá nem pra botar cinto. Fica essa trança. Mas a cor dela tá maravilhosa. Olha só. Tá R$199,90. Atrás ela é assim. Aqui teria que usar uma blusinha mais curta. Pra parecer esse trançado, né? Senão não tem sentido. Esse vestido também já mostrei. Ah, tem essa calça aqui. Jogger. Que sempre tem na Renner, tá? Mas essa aqui é uma corzinha. Clara. Bem cara de verão, ó. R$159,90. É uma calça de sarja. Aí vem com essa corda aqui. Uma calça jogger cintura média. Porque eu já tinha mostrado ela assim nesse jeans, ó. Mas tem essa branquinha. E tem essa aqui que é uma cor de tipo palha. Que é mais? Deu uma rodada aqui. Desculpa, gente. Nem eu me entendi. Não experimentei essa camisa, na verdade. Tem esses detalhes aqui na manga. Eu achei ela bem bonita, assim. A cor diferente. Aqui é uma outra calça jeans. Essa aqui é uma calça jeans reta. R$159,90. A camisa também é R$159,90. Só que essa calça tem esse detalhe aqui de franja no fundo, no final. Esse look aqui. Eu tenho essa calça aqui. Só que na época que eu peguei essa calça aqui, com o blazer, não tinha esse colete. Era só a camiseta. Agora eu tô olhando, tô de cara com o colete. Eu gosto mais do colete do que a camiseta. E aqui eu tenho a... Só o blazer dessa calça. Ai, gente. Eu sempre arranco isso aqui do negócio. Ela é R$139,90. Essa aqui é um pouco transparente, mas ela é bem bonita, tá? Ah, deixa eu virar aqui, porque isso aqui é novo. Essa blusinha. Tem ela no verde, no azul e no branco. É uma blusinha assim, arrumadinha. Tem esse detalhe aqui no ombro, que vai pra manga. E a manguinha fica meio bufante. Deixa eu ver só o preço dela aqui. R$89,90. Ela tem esse detalhe aqui na lateral. Ela é 34% algodão, 34% viscose, 30% poliamida e 2% elastano. Quase não saiu a voz, né? Elastano. Mas é uma blusinha arrumadinha. Dá pra você usar assim por fora. Põe por dentro, com o cintinho. Vai ficar maravilhosa. Olha esse tom de azul, que lindo. É igual. Azul. Essa aqui não é branca, não. É uma off, tá? Off white. Blusinhas basiquinhas pra gente, ó. Tem branquinha. Tem muito baby blue. Nossa senhora. É uma caneladinha. Tá R$59,90. E aqui, ó. R$119,90. Essa é um tricôzinho. Uma graça essa. Lembrando, gente, que o cupom no momento não tá vigente. Meu cupom Paticabes. Mas vocês podem usar o cupom CHEGUEI. Tudo maiúsculo. Que dá 10% de desconto. Olha esse conjuntinho novo aqui. Toda vez que eu venho aqui, tem um conjunto. Esse mesmo conjuntinho, só que em estampas diferentes. Olha esse. É de viscose. E achei o preço dele ótimo, gente. Olha aqui. Tá R$89,90. O short. Aí se você quer esse short, bota com uma camisa branca. Não quer ficar de conjuntinho? Vai ficar lindo também. E a parte de cima, a mesma coisa. Só que a camisa, não quer o short. R$89,90. Essa aqui tem um detalhe, ó. Bem interessante. Tem ela também dessa estampa aqui, ó. Parece os coqueirinhos. Também tem um short. Ó. É ótimo pra levar em viagem isso aqui, né? Que tá arrumadinho. Agora aqui, esse aqui que eu já experimentei pra vocês. Que eu achei uma graça também, ó. É esse aqui. Com esse. Só que essa aqui é uma tonalidade mais clara. Tem dessa tonalidade aqui. Que tá até aqui do lado, ó. Só tem um. É um conjuntinho pra quem não gosta de estampas. Falar em estampa, o vídeo que eu fiz de vestidos estampados teve... Tiveram as pessoas que amaram e tiveram as pessoas que odiaram. Ó o meu look do dia. Eu botei uma blusinha básica que até sujei. Um cordãozinho. Esse short aqui que eu tô adorando. Que eu nem fiz o vídeo pra vocês. Mas eu troquei aquele conjunto de colete. Com a calça cinza. Vocês falaram. Ficou muito grande. E realmente ficou. Aí troquei por esse conjunto. Com esse short aqui com aquela camisa. Também sujei, tá? Sou dessas. Olha o meu rosto. Vim de rasteira e vim com a bolsa. Ficou bacana. Essa bolsa aqui, ó. Tá vendendo a Bessa. Eu amei essa bolsa. A bolsa é super novidade. Tá até aqui, ó. Ó. Só tem uma aqui. Ela tá R$159,90. Tem essa aqui que é maravilhosa. Também tem com detalhe em preto. Agora vamos continuar aqui, gente. Que eu falo demais. Falo isso pra mim. Mas, gente, não tem como uma pessoa de 46 anos parar de falar do nada. Não tem como, tá? Essa bermuda. Eu queria muito essa bermuda aqui com o blazer. Eu nem estou vendo blazer aqui, tá? Agora vestidinho que a minha mãe ama. Que é esse aqui, ó. Esse modelo aqui. A pessoa ama isso. Ele é R$139,90. Esse aqui é Lizinho. Tem em bolso aqui. E parece que é um linho com viscose. Um linho não. Vamos ver. Vamos ver. Fala não, Patice. Patice. Mas é, ó. 80% viscose e 20 linho. Ó, tô ficando já. Tem todas o marinho. Achei bem chique. Tem esse aqui com uma estampinha também. Bem... Bem menininha. E esse aqui, ó. Esse aqui com verde. R$139,00. Achei o preço mara. Um macaquinho. Pra quem tá viciado em macaquinho. Tô vendo aqui um conjunto bonito, hein? Olha eu. Eu tô com um negócio de estampa, hein, gente? Não sei o que tá me dando, hein? Esse macaquinho aqui é da família daquele conjunto que eu acabei de mostrar, hein? Desses botões, desses detalhes em peixe contados marrom. E bonita, hein? Ó. Tem ganchinho. Aqui que legal. É de ganchinho esse, gente. Tem quatro ganchinhos. R$159,00. Olha. Tem esse detalhe pra não ficar de fora. Elástico aqui na cintura. E parece que o short não é curto, tá? É um short que deve ficar lá no meio da coxa. Me vão me colocando aqui quais as peças que vocês querem que eu experimente. Olha o detalhe aqui. Esse aqui não é plástico, não, tá? Tem ele nessa cor. Tem ele assim, com rosa e branco. Vou falar pra vocês que essa estampa aqui eu não gosto. Prefiro esse. Mas essa estampa aqui, eu gostei, hein? Achei uma estampa sóbria. É essa palavra. Vamos conversando, hein, gente? Vamos conversando. A loja tá aberta, eu tô conversando aqui. Tem gente que passa atrás de mim e pensa que eu sou maluca. Mas vamos embora, ó. Frente única. Aqui deram um nó, mas não, ó. Tem dois botõezinhos aqui daquele que tem que encaixar naquele elástico infernal. Mas eu acho tão bonito, ó. R$ 119,90. O tecido também é gostoso. Vamos ver. Vamos aproveitar. 100% viscose o forro. 100% viscose tudo, gente. Gente, aqui na parte do seio tem um forro, ó. E aqui é uma saia. Evazê. Gostei muito, ó. Saia R$ 179,90. E tem esse detalhezinho aqui, ó. Você ajusta pra dar uma cinturada. Bem bacana. A saia não tem forro, tá? Ai, quero experimentar esse conjunto. Achei maravilhoso. E esse aqui, gente. Que eu tô passada abarrotada com esse aqui. É um colete alongado. Aqui na frente tá um short que é bege. Mas tem a mesma estampa, ó. Ele tá fazendo o maior sucesso. Esse colete aqui com esse short. O colete tá R$ 239,90. Ele não tem botão, não. Ele só vem com essa faixa. Que tem como você tirar. O bolso aqui tá costurado. E o short é igual, tá? Tem dele branco. Tem dele nessa cor de palha. E tem dele listradinho. Todos têm o mesmo preço. É R$ 139,00. Isso mesmo. E vem com esse cinto. Olha que legal. Ah, quem não quer tudo igual. Vale usar com esse. Vale usar com o branco. Ó, o branco também é bem bonito. Olha aqui. Como fica bonito o branco com o listrado, né? Ou o combinadinho. E achei o preço bem legal. Porque vem com o cinto. Porque um cinto desse aqui. Vale uma graninha, hein? Esse conjunto aqui que eu experimentei pra vocês. Teve uma menina que falou. Eu não vou ficar igual couve. É, amiga. É couve, agrião, brócolis. É isso. A calça é R$ 239,90. Mas eu amo essa cor. Vou falar pra vocês. Essa cor aqui me acende. R$ 139,90 a blusa. É uma blusa bem bonita também pra usar com uma calça jeans, uma bermudinha, jeans ou de alfaiataria. E tem a camisa alongada aqui, que é uma R$ 199,90. Achei ela maravilhosa. E aqui, ó. Que eu achei. Da família daquele conjunto. Só que é outro tecido, tá? É outro tecido. Tecido parece uma malha. Até pesado isso aqui. Tá dizendo que é uma viscose certificada. R$ 199,90. Uma manguinha. Tem uma leve ombreira aqui. Esse decote em V. Aqui é pra amarrar, tá? Porque ele tá desamarrado. Esse aqui é o tamanho GG. Que vai até o GG, ó. Quem não gosta de conjuntinho, tem vestidinho. Esse aqui é maravilhoso. Lindo. Lindo. Eu tenho esse conjunto aqui maravilhoso. Tenho até que usar ele. É R$ 159,90 o colete. R$ 159,90 a calça. É bem fresquinho isso aqui. Ainda tem um blazer que combina. Só que eu nem sei se ele ainda existe lá no site. Porque ele vendeu muito. Esse aqui eu já experimentei também. Ah, é uma blusinha aqui, ó. Uma blusinha arrumadinha. Camisetinha, né? É de algodão aqui. E aqui é tecido tipo algodão. Tricoline, né? Que eu quero dizer. E é bordada essa manguinha. Olha que coisa linda. Essa aqui, R$ 89,90. E tem azul marinho com branco. E aqui, branco com azul marinho. Muito, muito bonito isso aqui. Essa bolsa também, eu acho ela bem bonita, ó. Eu só não lembro do preço dela, mas eu acho ela bem bonita. E tem esse conjunto que eu ainda não consegui experimentar. R$ 159,90. Olha que lindo. E aqui é a saia, R$ 239,90. Essa saia aqui, ó. Tem um detalhe aqui no final. E ela tem os lurexes, olha. Forrada. Chique. Olha. Chique. Bora começar com esses calçados aqui, né? Vocês gostam do provador de calçados. Olha esse aqui que é novo. Bem macio, tá? Só que ele tem um saltinho aqui reto. Porque tem gente que não consegue usar, assim, com o salto. E o salto ser todo reto, né? Mas eu achei ele bem macio. Eu pensei que fosse ser um sapato que espetasse. Não espeta nada aqui no peito do pé. É bem macio. Eu tô com o tamanho 36. Dourado é bom que combina essa sandália. É que tá bem legal pra usar com vestido, né? Longo. R$ 179,90 essa sandália. E ela tem uma textura. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Tem um. Olha aqui. Gente, uma delícia. Eu amei. O que vocês acharam desse sapato? Separei ali, ó. Quatro, quatro, cinco sapatos, né? Cinco com esse. Amei. Agora eu trouxe um que muita gente falou mal, mas eu trouxe mesmo assim. E eu até peguei o marrom pra mim. Esse sapato, gente, é maravilhoso porque ele é de couro. Olha o meu cordão, todo doido. É de couro da linha da Satinata, ó. Ele já teve uma vez essa cor. Teve preto também. Agora voltou o branquinho, ó. Meia cara do verão. É bom porque é uma sandália de couro que não machuca. Mesmo enfiando o dedão aqui, que eu nunca soportei isso, gente. Mas agora eu gosto. Dessa aqui. Tem um saltinho. Então tem como usar com peças que precisam ter um saltinho. Eu tô com 36, também é R$179,90. Deixa eu mostrar de perto aqui um pouquinho, ó. Do peito e do pé não machuca, porque é couro. Até agora eu gostei dos dois, hein? Vamos experimentar o restante. Agora vocês vão ver um sapato no meu pé que eu nunca coloquei aqui. Olha só. Nunca não. Acho que eu botei um sim, gente. Só que foi aqui no provador de sapato. Foi o marrom. Olha que lindo esse aqui. Gostei mais desse do que aqueles que só tem o elástico atrás. Esse aqui que segura o pé. Olha que lindo. Eu tô com 36. Ficou sobrando aqui um pouquinho, mas eu tenho que botar o pé aqui um pouco pra trás, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tem essa telinha aqui na frente, ó. Mas aí não mostra o dedinho. Uma delícia. Também tá R$179,90. E ele tem esse saltinho aqui. Achei ele bem chique pra eventos. Não tem nada a ver com a roupa que eu tô hoje, né? Mas assim, eu quis trazer ele porque eu achei ele muito interessante. Se você tiver algum evento, achei que ele segura no pé. Olha lá. Tô vestindo o tamanho 36. Agora eu trouxe um que até funcionou aqui com o meu look, ó. E todo mundo gosta. Pra quem não gosta de usar sapato alto, né? Que tem essa altinha, esse aqui é bem chique. Olha só. Achei que ele tá preso no elástico aqui. Tá puxando. Mas achei ele bem interessante, sabia? Eu não tenho nenhum sapatinho desse aqui. Ele colou bem estilo Chanel. Ele tá R$139,90. Tamanho 36 que eu tô usando. Também não machuca. Ai, fiquei na dúvida aqui. Ficou um minuto com o meu look, né? Bem a cara do look. Se eu colocasse aqui aquela camisa que combina, né? Vai ficar mais esfechadinho. Então vai combinar bem com esse... Com essa sapatilha aqui estilo sling bag. Gente, adorei ela. Tem ela também no tom de dourado com preto. Mas eu gostei bem dessa. Vamos a uma rasteirinha aqui maravilhosa. Agora eu trouxe essa aqui que eu tava louca pra experimentar. Por quê? Eu amarrei errado aqui. Agora eu tô vendo. Mas... Sabe aquela sandália que faz toda a diferença no look de verão? Que dá um brilho? E ela é super macia. Olha só. Essa sandália. Ela também prende ali no dedão. Aí ela dá esse transpasso. Mas você amarra aqui na sua perna. Como você quiser, né? Só que sobrou aqui um pouco do meu, ó. Teria que dar mais uma volta. Não dá pra ficar assim. Igual uma antena de barata, né? Pelo amor de Deus. Mas é assim, ó. Eu tô com o tamanho 35 dessa sandália aqui. O solado dela é muito macio. Eu achei ela com a forma grande, tá? Ó, 35 deu certinho. Vou mostrar de perto. E ela dá um chão no look. Porque ela... Ela é bem assim. As tiras são bem fininhas. Mas ela dá um chão no look total. A nesse sandália tá R$139,90. Agora acabou. Vou mostrar a minha maravilhosa. Pra finalizar o provador aqui de sapato. Eu vou mostrar a minha. Que vocês amam. Tem de várias cores. É baratinha. R$89,90. Eu tô com a minha pretinha, ó. Eu tenho uma caramela pretinha marrom. Que eu comprei com o cupom. Mas tem azul. Tem cinza. Tem dourado. Tem várias cores. Branca. Olha como é que ela fica arrumadinha no look. Com essa bolsinha aqui, ó. Maravilhoso, gente. Pra quem assistiu o vídeo todo. Coloca aqui pra mim. Sabe o quê? Roxo. Desse roxo maravilhoso aqui que eu tô. Eu vou saber que você assistiu tudo. Tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do tour. E dessa provador de sapatos, tá? E coloca aqui pra mim. Qual foi o look que vocês mais gostaram aqui. Que vocês querem que eu experimente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.